E aí galera, beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo da música Vinhos e Langeris do Exalta Samba. Gostaria de dizer que essa música é muito difícil, né? Uma música antiga aí, o Pericles canta. E extremamente difícil de cantar porque ela é bem alta. Mas eu vou tentar executar pra vocês aí, interpretar. Vamos lá. Vinhos e Langeris. Não é bom sentir saudade Na vontade de chorar Ai, com dó Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Se quis também sentir Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Repara que ela, Langeris E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô cheirando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou te dando Mais a vontade de dizer Mais a vontade de dizer Que eu te amo Que eu te amo Obrigado galera Tchau 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 Tchau